Agora uma boa notícia para quem quer emagrecer. Um grupo de pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul comprovou que o chá verde, mesmo sem dieta, ajuda a eliminar os quilinhos a mais e diminui os riscos de doenças do coração. Dona Berenice mal acorda e já prepara uma jarra de chá. É só coar e tomar. Muito fácil. Toma umas três vezes por dia. Ela foi voluntária de uma pesquisa da PUC de Porto Alegre. Geriatras, biólogos e nutricionistas se uniram para estudar os efeitos do chá verde na saúde dos idosos. Todos com risco de doenças cardiovasculares. As 45 pessoas foram pesadas, medidas e também passaram por exames de pressão, colesterol, triglicerídeos e glicose. O chá verde, como ele é conhecido pelas propriedades antioxidantes, vários estudos já demonstraram que ele tem um efeito benéfico, que diminui esse risco para doenças cardiovasculares. Os voluntários foram divididos em dois grupos e apenas um consumiu o chá verde. Foram três xícaras por dia, uma hora antes ou uma hora depois das refeições. E os resultados surpreenderam. Quem tomou o chá verde, mesmo sem atividade física e dieta equilibrada, perdeu quase 3 centímetros de cintura. E ainda se livrou de uns quilinhos extras. Essa diminuição representa uma diminuição no risco para doença cardiovascular. Dona Irma emagreceu 3 quilos em dois meses de tratamento. Tive que ajustar quase toda a minha roupa, sem exagero. E até os exames clínicos melhoraram. Diminuiu o colesterol, triglicerídeos, todas essas porcarias que a gente tem. Com tantos benefícios, dona Berenice não pensa em abandonar o chazinho. Vai ser até o fim. E como eu pretendo viver até o cem? Não vou deixar mesmo. Muito chá. Olha, atenção. Segundo os pesquisadores, só devem ser consumidas três xícaras de chá verde por dia. É que o consumo exagerado pode provocar doenças no fígado. E uma dica importante na hora de preparar o chá verde é desligar a água antes do ponto de fervura. E deixar o chá em infusão por cinco minutos. A temperatura não influencia muito não. Ele pode ser tomado quente ou... E aí E aí E aí Obrigado.